Eu ainda peguei emprestado um pouquinho, né? Ai, que delícia, maravilhosa! Se vocês terem Gótia, pede risco! Gótia! Gótia! De novo, maravilhosa! Ela tá arrasando no gogó, hein? Viu? Fazer o que? Eu já sinto tão... Gente, é um prazer, é um prazer realmente estar aqui. Se deixar, eu fico aqui até amanhã cantando, não vou nem embora. Olha, gente, que tudo, né? Porque essa casa é minha segunda casa. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse lugar. Eu venho pra cá feliz, acho o máximo, acho louvável vocês terem há tanto tempo uma casa tão bacana, sabe? Pessoas de caráter, pessoas com dignidade, com amor no coração. Isso é importante, é muito importante a gente ter amor por aquilo que a gente faz. E o que eu sinto aqui é que eu sou sempre recebida com amor e carinho. Então eu venho sempre que eles precisarem, sempre que eles me pedirem, eu estarei aqui pra vocês. O que vocês querem ouvir? Olha, eu não faço isso no meu show, não, mas como é aqui, eu fico muito em casa, eu tenho essa liberdade de perguntar pra vocês o que vocês querem ouvir. É muito bom. Só dá um golpe de uma, né? Então vamos lembrar. Vamos estudar um pouquinho. Certo. 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 Amém. E agora um pedacinho para o outro, né? Essa é a primeira vez na história, vai começar a rolar. É a rolar, aleluia, é a rolar. Amém. Salve, meu amigo! Muito obrigada pelo carinho. Eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo. Que vocês merecem Vocês são maravilhosos Um beijo no coração de cada um E até a próxima que vai ser breve Surpresa, surpresa A gente ama você mesmo Eu também Minha mãe Minha mãe não veio, mas ela tá sempre Obrigada, tá sempre mandando um beijo pra vocês E manda um beijo pra ela também Tá loira também, tá loira? Tá ruiva Obrigada, tchau Gente, ó Daqui a pouco a Gautia vai estar me tirando foto Tem que tirar foto com ela